Toda conquista conta uma história, e a nossa começou em 1978, quando Moisés Perón fundou o novo horizonte. De um sonho que nasceu cheio de esperanças, fez-se uma bela caminhada com o propósito de encantar. Desde então, nossa maior preocupação não tem sido apenas fascinar os nossos clientes através de produtos, mas também cativar os nossos colaboradores e parceiros, criando não apenas uma fábrica de móveis, mas uma relação de afeto, cooperação e sentimento de pertencimento. É uma grande e unida família. Novo Horizonte, criando os móveis dos seus sonhos. A ética, transparência, respeito, integridade e o amor por cada detalhe foram e são a base para que o sonho se tornasse realidade e mudasse a vida de tantas pessoas. Além de ser reconhecida pela qualidade, excelência e profissionalismo dos nossos móveis, a nossa história sempre se baseou nas relações de confiança e de parceria, criando laços ao longo dos anos. Faço parte dessa equipe há 19 anos e é um orgulho trabalhar na empresa Móveis Novo Horizonte. O tempo passou e os frutos colhidos são de realizações e de um imenso sentimento de orgulho. Toda a dedicação e amor que foram colocados neste sonho se transformaram em uma marca que reflete responsabilidade ambiental, comprometimento com as pessoas ao nosso redor, qualidade dos nossos móveis e excelência em nosso trabalho. São 43 anos de uma história repleta de conquistas, com um passado que nos enche de orgulho e nos faz querer evoluir ainda mais junto a vocês, Desbravando novos horizontes.